E olha, a escola é um ambiente onde as crianças e jovens passam a maior parte do tempo. Por isso, garantir segurança nesses lugares é essencial. Mas, infelizmente, em um ano o Ministério da Justiça recebeu 9 mil denúncias e investiga quase 3 mil ameaças em unidades de ensino. Também foram realizadas apreensões e prisões de 400 suspeitos envolvidos em atos e ameaças. É a Operação Escola Segura. Acompanhe os detalhes nessa reportagem. Tem-se observado a incidência de casos de ameaças a escolas em todo o país, o que chama a atenção das autoridades e sobe um alerta de preocupação nos pais. Em fevereiro deste ano, por exemplo, um aluno foi morto com pelo menos 3 tiros ao sair de uma escola localizada no bairro de Seu, na zona sudeste de Teresina. O caso despertou medo na comunidade escolar, que temeu insegurança ao voltar para as aulas. No período de um ano, o Ministério da Justiça recebeu mais de 9 mil denúncias de ameaças a escolas em todo o país. Também nesse período, cerca de 400 pessoas foram presas ou apreendidas, suspeitas de envolvimento em atos ou ameaças às instituições de ensino. As prisões aconteceram durante a Operação Escola Segura, deflagrado no intuito de garantir mais segurança aos alunos e funcionários. Este sociólogo diz que a escola é uma instituição e que é preciso atenção para estes casos, visando a segurança e permanência dos alunos na escola. Quando a gente tem esse cenário de violência, de insegurança dentro do ambiente escolar, isso acaba sendo muito nocivo para as próximas gerações. É necessário que a gente possa agir de uma forma que a gente possa trazer essa segurança para as nossas crianças e adolescentes e compor um futuro em que as pessoas possam se sentir acolhidas dentro da nossa sociedade, o que não está sendo visto. No Piauí, existe uma modalidade de policiamento que atua justamente nessa causa, fazendo a vigilância e garantindo segurança aos alunos das instituições de ensino no Estado. Nós temos uma companhia que é especializada, onde ela concentra todas as informações e demandas das escolas. Bom, a partir daí, nós temos um planejamento estratégico e dentro desse planejamento estratégico, nós trabalhamos integrado com os batalhões em todo o Estado do Piauí. Então, as demandas chegam, nós colocamos no nosso planejamento e nós repassamos aos batalhões diários as demandas para que seja feito o monitoramento e o acompanhamento dessas unidades escolares. Então, o trabalho é feito por todos os batalhões da capital e do interior. Tá aí, gente. A informação para você é uma operação muito importante. Aqui no Piauí já existe esse acompanhamento com relação a violências, a práticas criminosas dentro de escolas. Eu vou dar uma boa referência. Vamos lá. umentss to распornos. Obrigado.